Música Estou envolvida numa grande obra e não posso parar Como é que eu posso te ajudar? Ah, você pode me ajudar a construir um trator de demolição Grande bola Grande, grande Então bora começar Vamos precisar de cinco caixas de papelão Com altura de 92 cm e a largura de 65 cm Eu começo colocando uma caixa dentro da outra Para ganharmos mais 32,5 cm Que é a parte que fecha a caixa Repara que eu deixei ela aberta justamente pra ganhar um pouquinho mais de altura Depois colocamos a outra caixa deitada Só que a tampa das laterais Elas vão ficar abertas Essa parte aqui da tampa Vamos colar com cola quente Na outra caixa Que está de pé Isso vai dar mais firmeza Ao nosso trator E para fazer a esteira do trator Eu pego outra caixa E corto ela Em quatro partes Justamente nas dobras dela Com uma das partes Vou fazer o desenho da esteira Só que ela tem que ser um pouco maior Que o trator Então para isso Eu corto um pedaço de papelão De 32,5 cm Então é só fixar com fita crepe E agora com caneta e barbante Eu vou fazer a parte arredondada dela Se você não sabe como fazer essa medida Coloca aqui pra mim nos comentários Mas é bem simples É só amarrar um barbante Numa caneta Deixar ela bem fixa no meio E a outra parte do barbante Outra caneta E com isso deixar o barbante esticado Que você consegue fazer Faça isso dos dois lados Então é só cortar Para deixar certinho E fazer mais três partes iguais Então você vai usar essa como molde Passar pra outras três partes E recortar Agora vamos encapar o trator Pra isso usamos TNT vermelho Mas você pode pintar se preferir Não tem problema A medida do TNT que usamos pra encapar Eu não tenho, tá? A gente usou um rolo de TNT Pra fazer a decoração Por isso não tenho medida certa E o TNT foi colado com cola quente Na caixa Então foi tudo bem prático Também é importante deixar o tecido bem esticado Então é só fazer as janelas Pra isso usamos fita preta Adesiva Mas você pode pintar essa parte Imprimir e colar Do jeito que você quiser Ok? Depois disso A parte da esteira Pintamos de prata E a parte do pneu Pintamos de preto O pneu fiz com tiras De 32 centímetros e meio Usando o papelão Na caixa aberta Pintamos com tinta spray Mas acredito que se você pintar Com outro tipo de tinta Tinta PVA Vai ficar bem mais legal Porque vai ficar com uma cor mais viva Depois de tudo seco É hora de montar Então Deixo a parte pintada da esteira No chão Virada pro chão E comecei a colar o pneu nela Na parte que é curvada É só você dobrar o papelão Desta forma Ou se você achar um jeito mais fácil Fica à vontade E aí você vai colando Em toda a beirada da esteira Eu usei cola quente pra isso E pra finalizar Eu corto a sobra Bem na medida Usando o estilete Que é bem mais simples Mais rápido Só que tomem cuidado E agora é só colar A parte de cima Também com cola quente E para dar um acabamento Bem legal na esteira Eu colei uma fita preta De gorgurão Na beirada dela Tanto na beirada de cima Quanto na lateral E fez toda a diferença O resultado ficou muito bom Precisei também de um tubo Esse é de 3 metros e meio Esse aqui foi uma doação De uma gráfica Que imprime em lona Mas você pode substituir Por um cano PVC De 6 polegadas Com 3 metros Já também vai ficar legal E mais leve também Esse tubo foi encapado Com TNT E usei cola quente também Pra ele ficar de pé Nós usamos uma base Feita de cimento E uma lata de tinta E uma madeira no meio Pra encaixar Formando a base E para encaixar Essa base no trator Precisamos abrir um buraco Na medida do peso Na parte de baixo E da mesma forma Na parte de cima Então é só encaixar Mas peraí Que falta uma cosita Falta uma coisa ainda E pra fazer o detalhe Da roda Eu precisei De 6 pratinhos Pequenos E 4 pratos Grandes E colei nesse formato Na esteira Então para o trator Também preciso De 2 círculos De 8 polegadas Cortado no papelão E pintei de branco Então colei com cola quente Pra fazer o farol Agora sim É só encaixar Eita Mas sozinha Não tem jeito Na verdade Sozinha Não dá pra se fazer Quase nada Sempre é bom Ter uma ajuda Amiga Valorizem isso Hein gente Agora que encaixamos O trator No peso E olha que já Tá criando forma Também colocamos Também colocamos A esteira E falta o cano Que também precisa De ajuda E como pesa Mas ele ficou Bem firme E ainda não acabou Não gente Então compramos Uma bola de vinil Uma bola grande E pintamos de preto Depois disso É só usar uma corrente De ferro De plástico A que você tiver aí Prender no cano E a outra parte Prender na bola Então Esse foi o resultado Do trator Demolição Também fizemos Um outro tipo De trator E eu quero saber Se vocês querem O passo a passo Dele também Então Não esquece De deixar aqui Nos comentários E as fotos De toda a decoração Do tema Que foi feito Vocês querem? Esse carrinho Foi parte da decoração Pra EBF De 2018 Da Igreja Batista Da Lapa E a Mi E eu fizemos Junto com algumas meninas Algumas equipes E o tema Mi Conta um pouquinho Do tema O tema Foi sobre Construtores Kids Que é uma palavra De Neemias Que Neemias Reconstruiu uma cidade Então a gente Usou bastante coisa De reconstrução E um dos objetos De decoração Foi esse caminhão Sim Usamos TNT Com tijolinhos Que ele já vem assim Com essa textura Usamos bastante coisas Que tinha já De obra Na igreja E carrinho De mão Pá Resta de Material de construção Que mais? Cavaletes Cavaletes Nós também Que não tinha A gente tentou fazer E as caixas de papelão Também pode usar Uma que você já tem em casa Você pega no mercado Vai lá no mercado Pede Pra o pessoal do mercado Dá pra você E aí você vai montando O tamanho que você quer E o painel Atrás De fundo Foi feito com lona E lona é super barato Então não tem desculpa Pra não fazer um tema Bem legal assim Pra sua festa E vocês se divertirem Verdade É um tema super legal Gente Aproveita Espero que vocês tenham gostado E vai ter mais Um trator desse tema Escavadeira É uma escavadeira Não é um trator Não é um trator É uma escavadeira Ele tem nome Super bonitinha Com olhinho Boquinha Meio fofinha Super legal Espero que vocês curtam Deixa bastante like aí Compartilhe um vídeo Se inscreva E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau